Um setor antigo, onde moradores estão cansados de fazer o mesmo pedido há anos. O lugar Ponta Caiana, em Trindade. Basta olhar para saber que o maior problema por aqui é a falta de asfalto. Como que fica a situação da casa? Tem que limpar todo dia? Tem que limpar todo dia, né? Eu não dou conta se eu venho e limpo, ponho um neto para limpar, que eu não dou conta de estar fazendo mais, pobreza de coluna. Tem asfalto nessa rua de trás, tem asfalto nessa outra rua, só que a gente dá poucos passos e chega mesmo, é na terra vermelha. Vou conversar aqui com os moradores. O senhor estava me contando que só tem asfalto aqui também, porque foi uma iniciativa do condomínio aqui de trás? Positivo. E a prefeitura, segundo os moradores mais velhos, eles lamentam que o condomínio fez o asfalto e a prefeitura briga para o condomínio levar o asfalto até chegar àquela outra área lá, que é asfaltada. Então nós compramos essas casas aqui como se tivesse tudo asfaltado. E a senhora está vendo que tem nada de asfalto. Quer dizer, agora é terra. Depois da manhã chover, lama. Não tem como, nós pagamos impostos em dias, a prefeitura não dá uma iniciativa. Agora há poucos dias passaram asfalto aqui pertinho, do lado. Uai, a menos de 40 metros tem um asfalto zerado. E ali encerrou e ninguém deu justificativa. Por quê? Que parou lá e não desceu até a guia. A gente encontrou a dona Maria na rua e ela me convidou para conhecer a casa dela. Diz que está cansada porque todo dia precisa limpar. E a senhora trabalha fora, né? Haja paciência, haja disposição para dar conta de tanta poeira, né? Sim. Aí a gente trabalha fora e chega de tarde, tem que arrumar tudo, né? E aí essa poeira tem que lavar todos os dias. Na cozinha, a poeira se acumula no chão, em cima dos armários, em todo canto. O piso da área que era branco agora está encardido. Maria conta que tem uma filha asmática e que sofre com todo esse poeirão. Fica o tempo todo com a garganta inflamada, gripada. Eu tenho que ficar correndo com ela para o hospital, para baixo e para cima. Semana passada mesmo, ela estava com a crise asmática. Ela é asmática. Aos 85 anos, dona Neuza ainda tem esperanças de ver a porta da casa sem toda essa terra. É esperança. Fé em Deus. Deus é poderoso. Deus me dá vida e saúde, né? Espera um dia sentar aí na porta e ver carro passando aqui no asfalto. Passando, asfalto, minha calçada feita, né? E tudo limpinho. Tudo limpinho. Fé em Deus. Fé em Deus.